Não vaza, não vaza, quer ir mexer, não vaza, nada o fé, não vaza, rara produzir Não vaza, não vaza, não vaza, não vaza, não vaza, eu tenho que vazar Não vai de propósito que eu estou vazando Vou à procura, mãe, vou à procura, pai De uma vida melhorada Eu gostaria de viver sempre aqui Ao vosso lado Recebendo o vosso carinho Vivendo como um menino Mas a vida não me deixa Eu tenho que crescer Eu preciso depender de mim Como sempre eu sonhei E diz pra ela que eu ainda volto Vamos casar Vou a procurar uma vida E um bom lar para nossos filhos Adeus mamãe Adeus papai Adeus irmãos Adeus família E eu vou passar Vou até um dia Se Deus quiser E eu voltarei Eu voltarei Eu voltarei Eu gostaria de levar vocês Junto comigo Ir a procurar deste tipo de vida Que eu preciso Agora a vida não permite Sinto que não tem limite Só que um dia Deus vai poder Vamos abrir as portas Mamãe Papai A esperança é a última coisa a morrer Mamãe Mamãe Papai A esperança é a última coisa a morrer Adeus mamãe Adeus mamãe Adeus papai Adeus irmãos Adeus família Eu vou passar Vou até um dia Se Deus quiser Se Deus quiser Eu voltarei Eu voltarei Eu voltarei Yo, eu voltarei Non, eu voltarei Volarei Mi destino passar Non, eu voltarei Vou passar Olveze Eu preciso passar Non, eu voltarei Tenho de Non, persistài Meio que vazar Non, persist sid Bodarei Eu tenho que bastar Preciso de bastar, preciso procurar Eu prometo que um dia eu vou voltar Adeus mamãe, adeus papai Adeus irmãos, adeus família Eu vou passar, adeus família Se Deus quiser, eu voltarei